Olá, meu nome é Petra Maria e essa é a quinta aula do módulo de trigonometria, onde a gente vai falar sobre secante, cosecante e cotangente. Na aula 4, que é a aula anterior, a gente falou sobre seno, cosseno e tangente. E ficou faltando essas outras três para completar a nossa análise do triângulo retângulo. Então, no triângulo retângulo, a gente tem três lados, como todo triângulo, e mais em específico, a gente tem um ângulo de 90 graus. Esse um ângulo de 90 graus, ele traz características muito legais para o nosso triângulo e permite a gente analisar ele a partir do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. E, baseado nisso, conseguimos várias relações trigonométricas. Então, a gente viu que o seno, por exemplo, era o cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno era cateto adjacente pela hipotenusa, e que a tangente era o oposto pela hipotenusa. Perdão, o oposto pelo adjacente. Mas faltou três relações trigonométricas, porque as relações trigonométricas é sempre a divisão de um lado pelo outro. Como a gente tem três lados e está dividindo eles dois a dois, eu tenho seis opções de divisão, seis opções de contas para fazer. E essas outras três que ficam faltando, a gente vai ver hoje. Então, vamos lá. O seno, como eu disse, ele era o cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno, o acossecante. Então, é que a acossecante, ela é o quê? É o inverso desse aqui. Então, se o seno é o cateto oposto pela hipotenusa, a acossecante é a hipotenusa pelo cateto oposto. Eles são uma divisão dos mesmos valores, mas em ordens diferentes. Isso dá números completamente diferentes. Por exemplo, duas pizzas para dez pessoas é diferente de dez pizzas para duas pessoas. Os valores são os mesmos, dois e dez, mas os valores de finais são diferentes. E é o que faz. Mas eles estão relacionados. Então, por exemplo, o seno e a acossecante estão relacionados, porque elas envolvem os mesmos valores, mas divisões diferentes. E o gráfico da acossecante é esse aqui, certo? Ele é diferente do gráfico do seno que a gente viu, porque lembra que a senoide, ela era sempre assim, opa, assim. A acossecante não. Ela tem esses formatos em U e lados tendendo a infinito. Que são esses. Agora, vamos para o próximo. O cosseno. O cosseno a gente sabia que era o oposto, perdão, o adjacente pela hipotenusa. Então, a secante vai ser a hipotenusa pelo adjacente. O pessoal aqui está errado. Aqui não é o oposto, aqui é a adjacente. A secante, então, é o inverso. É quando a hipotenusa é dividida pelo adjacente. Aqui vem o caso do seno e da acossecante. Eram os mesmos valores, só que em ordens de divisão diferentes. É a mesma coisa com o cosseno e com a secante. E o gráfico delas é assim, em vermelhinho. Ele é bem parecido com o gráfico da acossecante. Esse aqui é o gráfico da secante, é bem parecido com o da acossecante. Também tem esses Uzinhos e os lados tendendo a infinito, certo? Acontece bem parecido com o que acontecia no seno e no cosseno no gráfico. O gráfico deles era assim, mas eles eram meio complementares, meio parecidos. E o gráfico da secante e da acossecante também. E agora, a terceira, que é a tangente. Que a tangente é dada pelo cateto oposto, pelo cateto adjacente. E a cotangente, que, então, se ela envolve os mesmos fatores, mas em ordem contrária, então, a gente já pode deduzir que ela é o adjacente pelo oposto, certo? Então, a cotangente é cateto adjacente por cateto oposto. E esse é o gráfico da cotangente. Ele é o mais parecido com o da tangente do que os outros dois gráficos. Então, o da secante não parecia tanto com o do cosseno, o do seno não parecia tanto com o da acossecante, mas o da tangente e o da cotangente são muito parecidos. Por quê? Porque esse é o da cotangente. Lembrando que o da tangente era assim, ó. Então, ele estaria, no caso, aqui. Esse é mais fácil de ver devido à inversa, que é bem mais simples de analisar. Certo? Então, vamos ver a cosecante. A cosecante é dada pela hipotenusa pelo cateto oposto. A cosecante é dada pela hipotenusa pelo cateto adjacente. E a cotangente é dada pelo cateto adjacente pelo cateto oposto. Ou seja, agora a gente conhece essas três, mas as outras três, que é o seno, o cosseno e a tangente, e a gente já tem seis relações trigonométricas no mesmo triângulo. Lembrando que isso está funcionando para o x, e a gente sempre está olhando em função de x, que essa é uma coisa importante de estar prestando atenção. Se eu estivesse olhando em relação a esse ângulo aqui, o que eu chamei de cateto adjacente não seria mais verdade, porque esse cateto é adjacente em relação a x. Se eu tivesse, por exemplo, o ângulo y, esse cateto não seria mais adjacente, ele seria oposto a y. Supondo o y aqui. Supondo o y aí. Então, esse é o importante, você tem que estar sempre atento a oposto e adjacente a que ângulo. A hipotenusa, ela é a hipotenusa de qualquer um, porque só existe uma hipotenusa no triângulo. Mas o oposto e o adjacente depende do ângulo. Então, por exemplo, esse lado é oposto porque ele é oposto a x, e esse é adjacente porque ele é adjacente a x. Se eu tivesse um outro ângulo, eu teria outro cateto, por exemplo, um ângulo, deixa eu fazer aqui, em azul. O cateto que eu estou chamando aqui de oposto, ele seria adjacente ao azul, e o cateto que eu chamo de adjacente ia ser o oposto ao azul. Então, eu tenho que ficar sempre preocupado com esse tipo de coisa e analisando bem. Esse aqui é um gráfico, agora, quando, plotando a secante e a cosecante juntos. Só para vocês verem que funciona igual o seno e o cosseno. Lembra que era um gráfico muito parecido, só que só um pouquinho deslocado para o lado? É o mesmo caso, ó. Observem que se a gente deslocar o vermelhinho para cá, ele ia ficar exatamente em cima do azul, certo? Então, o gráfico é bem parecido. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre gráficos. Lembrando que no canal do YouTube da Unacademy, você encontra todas essas aulas do tópico de trigonometria e também aulas do tópico de geometria plana, onde tem aulas sobre o teorema de Pitágoras, para quem tem dificuldade. Importante nesse parque de trigonometria. Geometria espacial, geometria geral, grandezas proporcionais. E tem aula de fração excelente para quem tem dificuldade com decimais. Probabilidade contagem, média, mediano, moda e gráficos. Obrigada, pessoal. E até a próxima.